Finalmente vocês vão aprender como ter o cabelo rosa. Eu vou lhe dar dicas pra você ter várias nuances de tom de rosa usando o mesmo produto e feito em casa. Então se você quer saber como, vem comigo. E eu demorei de trazer pra poder tirar as dúvidas de vocês também nesse vídeo aqui. Como que eu fiz, o passo a passo, que produto eu usei, dicas pra você conseguir nuances diferentes de tons de rosa, dicas pra durar mais ou dicas pra fazer sair mais rápido, que foi o que eu fiz, por isso que o meu quase não tá mais rosa. E dicas pra variar esse tom de rosa ao longo dos dias. Então esse vídeo tá cheio de dicas e tirando as dúvidas de vocês sobre tudo do meu cabelo rosa. Bora lá? Se você é nova por aqui, por favor se inscreva no canal pra fazer parte dessa família linda. E já deixa o like agora no começo do vídeo porque é muito importante pro YouTube entender que você quer continuar recebendo os conteúdos aqui do canal. Porque ele agora é pra ser palhaçada. Você já se inscreve, né? Se você não for inscrito, se inscreva logo. Aí quando você se inscreve, ele quer que você garanta, reafirme que quer receber o conteúdo, que é o quê? Dando o like. Então já garante esse negócio aí. Então vamos ficar amiga aqui, já vamos adiantar esse lado. Porque esse YouTube só pela graça de Deus. Mas somos brasileiros, não existimos nunca, então. Estamos inscritos. Já deram like. Simbora pras dicas. Primeira dúvida que mais me perguntaram é que tinta que eu usei. E não, eu não usei uma tinta. Eu utilizei um tonalizante. Porque eu queria que a tinta, a cor saísse mais rápido. E tonalizantes normalmente saem em até 8 lavagens. Então se você quiser que a cor dure por mais tempo, aplique uma tinta. Se quiser que dure menos, aplique o tonalizante. A segunda coisa que mais me perguntaram é se demorava pra sair e se manchava o cabelo loiro. Vai demorar pra sair de acordo com quantas vezes você lava o seu cabelo ao longo do processo. Se você usa shampoo com sulfato ou não. E a sua base de cor. Se o seu cabelo tiver muito claro, um loiro muito claro, vai pigmentar mais e demorar mais de sair. E eu acredito que sim. Vai manchar o seu loiro. Não vai voltar ao tom do loiro inicial antes de você pintar. Principalmente se o seu cabelo estiver poroso. Porque o pigmento do tonalizante vai penetrar mais no fio. O meu já tá quase saindo. Mas em algumas fotos ele fica um tom meio castanho. E eu tô forçando sair logo essa tinta porque eu quero voltar pro loiro. Não porque eu não gostei da cor. Mas porque eu quero voltar pro meu loiro. Porque eu gosto do loiro. E só isso mesmo. A terceira coisa que estão me perguntando muito é se danificou o cabelo. E não. Eu não senti o tonalizante se danificou o meu cabelo. Porque ele não tem amônia. Não tem agressividade. Não tem oxigenada. Eu coloquei por cima da minha cor que já estava. Que era o loiro. Que eu sempre faço. Que é com o Ed. Já ensinei pra você aqui no canal. Inclusive tem vídeo do dia que eu retoquei as luzes. Pra quem quer saber quais produtos que eu uso pra descolorir o cabelo. Eu vou deixar aqui nos cards. Então não danificou o meu cabelo. Mas uma coisa que eu senti de diferente é. Que o tonalizante rosa deixa o cabelo mais opaco. O tonalizante loiro que eu normalmente uso. Meu cabelo fica com muito mais brilho. Então ele dá um aspecto de mais saudável. E o tonalizante colorido ele fica um pouco mais opaco. Não sei se é com todo o cabelo. Mas com o meu cabelo aconteceu isso. A quarta dica é como fazer que essa cor saia mais rápido. Caso você não tenha gostado. Ou caso você queira voltar logo pra essa outra cor. É utilizar shampoo anti-resíduo uma vez por semana. Mas sempre hidratar o cabelo logo em seguida. Porque o shampoo anti-resíduo resseca o cabelo. E dois. Passar tonalizante da sua cor natural por cima do rosa que você tá usando. Eu no meu caso passo tonalizante loiro. Porque é o tonalizante que eu sempre uso pra ficar loira. Então eu vou colocando por cima. Pra meio que botando um pigmento em cima do outro. Eu não sou cabeleireira. Não tô falando em termos técnicos. Tô falando que eu uso e que deu certo comigo. Aí uma dica meio extra. É que o seguinte. No meu cabelo eu queria um tom de rosa algodão doce. Só que eu sabia que pra chegar nesse tom de rosa algodão doce. Eu ia ter que descolorir mais o cabelo. Ou aplicar uma tinta rosa. E aí o truque é edição de foto. Pra você quiser. Se você quiser uma cor de rosa mais claro. Você vai aumentar a claridade da sua foto. Mas tem uns outros truques também. Que são truques da minha edição de foto particular. Que tornam a cor do cabelo mais viva. Então o rosa fica mais rosa. O vermelho mais vermelho. O preto mais preto. O marrom mais marrom. Então se quiserem que eu mostre como eu edito as minhas fotos no Instagram. Tanto pra dicas pra realçar mais o cabelo. De qualquer cor. Cacheado, liso. Quanto dicas do meu filho e tudo mais. Clica muito no like. Que aí eu posso trazer pra você o tutorial da minha edição de foto. Tá bom? E agora finalmente vamos ao passo a passo. De como pintar o cabelo de rosa em casa. Então lembrando que a cor final vai depender da cor base do seu cabelo. Na primeira vez que eu pintei eu usei o que era tom nude. E ficou esse tom de rosa com fundinho lilás. E aí na segunda vez que eu fui retocar. Eu queria que ficasse um rosa mais pink. E aí eu utilizei esse hard color que dá pinte rosé. Também de cara tom. E aí a diferença do tom de rosa que vai ter no resultado. É quanto de creme branco você coloca. Se você quer muito pink. Não coloca o creme branco e aplica puro no cabelo. Se você quer um pink mais clarinho. Vai acrescentando mais creme branco. Que pode ser condicionador, máscara de hidratação. O creme branco da sua preferência. E aí eu separo o cabelo em várias mechas. E vou aplicando e enluvando o cabelo inteiro. Mecha por mecha. Tem alguns lugares, por exemplo, a minha raiz. Que é um pouco mais escura o tom das luzes. Vai pegar um tom de rosa mais escuro. E quanto mais claro tiver a sua mecha. Mais claro vai ficar o tom de rosa. Então depende muito da sua base. E se o cabelo tá poroso ou não poroso. Eu apliquei por escolha minha mesmo. O tom de nude na raiz. Pra fazer um degradê do rosa mais escuro pro rosa mais claro. Que é o hard pink que eu apliquei. Mas você não precisa fazer essa mistura não, tá? Aplica a cor do jeito que você quiser. E aí depois eu vou colocar um coque e uma touca. E deixar por 30 minutos. O tom do rosa vai variar muito. De acordo com a luz. Se o cabelo tá sujo, se o cabelo tá limpo. Se é luz natural, se é sol. E a minha cor atual ele tá puxando mais pra um castanho. De quando eu gravei esse videozinho do final. Na praia ele tava um tom de castanho. Que todo mundo me perguntou que cor era essa. Então a cor é esse rosa desbotado. Que eu tô forçando desbotar. E se você for agora no meu Instagram. Você vai ver que já tá um tom de rosa. De rosa não, louca. De loiro mais claro. Porque eu tô forçando o meu loiro voltar. Porque eu gosto mais do loiro. Eu paguei minha vontade com rosa. Mas eu sou coração loiro. Então se você assistiu esse vídeo útil. Por favor compartilhe. Manda pras suas amigas. Deixe seu like porque é muito importante. Um beijo e até o próximo vídeo.